Agora chegou a hora de mais uma classificação E eu já tô com o nome das 10 candidatas que seguem na disputa pela coroa A competição tá ficando cada vez mais acirrada, hein gente? Será que a sua favorita tá entre elas? Em ordem aleatória, eu começo chamando A Miss Americana! Miss Caconde Miss Indaiatuba Miss Jundiaí Vem pra cá, vem pra cá, Miss Limeira Miss Piracicaba Miss Ribeirão Preto Miss Sumaré Miss Cidade de São Paulo E agora A nossa décima candidata Miss Ribeirão Pires Miss Ali Miss Nu Isso É usto